Boa tarde, gente! Bem-vindo a mais um vlog neste canal. Se você gosta de vlog, já deixa um likezinho e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Gente, hoje é uma terça-feira, 4 horas da tarde. Eu estou levantando agora. Eu cheguei hoje do trabalho umas 9 e pouquinho da manhã. Só tomei banho. Só tomei banho. E capotei. Gente, só tomei banho, tomei café e capotei. E agora eu estou levantando porque o celular despertou. Se ele não tivesse despertado, eu teria ido direto, gente. O Rob chega daqui a pouquinho, umas 6 e pouquinho, 7 horas da noite. Então eu tenho que correr pra ajeitar a casa e deixar a comida pronta pra quando ele chegar estar tudo pronto. E vou levar vocês comigo. Agora eu estou morrendo de fome. Eu vou levantar, porque eu estou uma preguiça de levantar. Eu vou comer alguma coisa. E depois eu vou ajeitar esse quarto que tá uma baguncinha. Uma pequena bagunça. E é isso, meus amores. Bora pro vlog. Gente, olha o jeito que tá esse quarto. Tá tudo fora do lugar. E já que vocês gostam dessas coisas de organização, eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, eu vou comer esse macarrão ainda que eu fiz. E, enquanto isso, eu vou ficar assistindo a minha série até eu terminar de comer. E depois eu pego e volto pra ajeitar a casa. Música Agora eu vou cozinhar o feijão rapidinho porque o feijão daqui já acabou, e aqui cozinha muito rápido, gente, cozinha muito, muito, muito rápido, 30 minutos no máximo, sem deixar de molho já está cozido. Bom, agora já coloquei o feijão no fogo e agora eu vou agitar essa bagunça aqui, gente, olha isso, dá pra ver? Olha essa baguncinha, gente, não sei se estão conseguindo ver, mas tá muito bagunça. Então vamos colocar esse quarto no lugar? Música Gente, aqui onde eu moro é muito frio, então vocês devem estar perguntando, nossa, quanta coberta? É, eu dormo com 3, 4 cobertas. Quando o Rob tá comigo, às vezes eu acabo dormindo com 3, porque ele acaba me esquentando, mas quando eu tô sozinha e eu chego ainda pós-plantão, cansada, com sono, nossa, Eu coloco 4 cobertas lindas e eu consigo dormir? Sim. Não, é, eu sou muito friorenta, gente, quem me conhece sabe, eu sou muito friorenta. Então eu dormo com tudo isso mesmo. Aí eu vou guardar aqui agora. Oi! Oi! Tá, eu já vou subir já. Tá bom. Gente, agora 5 e pouco da manhã e da tarde, minha sogra quer assar carne. Eu vou lá afastar o carro que tá na garagem e já volto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, pra passar pano Eu uso esse daqui, ó Casa Perfume Que eu acho muito gostoso Eu achei ele bem cheiroso Acabei de colocar as últimas gotas E aí eu vou passar pano aqui rapidinho Só passar pano Depois eu volto as coisas pro lugar E o quarto está pronto E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente, ó. Vou deixar, deixa eu apagar a luz do banheiro. O quarto tá ajeitado. Tem luz aí que ainda vou gravar vídeo hoje. Ó, o quarto tá ajeitado. Aqui eu deixei o espelho que depois eu vou pendurar em algum lugar ou vou guardar em algum lugar. Minha bolsa eu deixei ali mesmo porque eu vou usar daqui a pouco pra pegar algumas coisas. Então eu vou deixar ali e depois eu guardo. E também não tem um lugar onde guardar. Às vezes eu coloco dentro do guarda-roupa ou não. Mas é isso, ó. E é isso. Gente, olha essa situação desse cabelo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou terminar de lavar a loucinha que eu sujei do almoço. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, né? Acho que tá me vendo, né, gente? Não repara esse cabelo porque ele tá dragão. Agora eu vou terminar de arrumar a louça que eu... Jogar... A louça que eu sujei do almoço e do café da manhã que ainda está lá. Vou terminar de fazer a comida pro hobby e eu tava pensando até em fritar frango pra ele. Mas como a minha sogra tá fazendo churrasco, tô sentindo o cheirinho. Então eu não vou fazer nada de mistura. Eu vou deixar ele levar churrasco mesmo. E agora eu vou temperar o feijão e agora eu vou editar o vídeo. Vou começar a editar esse vídeo pra vocês. Temos hoje... Ô, princesa! Ô, princesa! Olha aqui a batia, ó. Dá um beijo, dá um beijo. De novo, princesa. Eita! Gostosa? Gostosa? Então não vai sujar o chão da tia, tá bom? É, não vai sujar. A tira, não sei que a tia lava. É o pai. Cabanas, procure em nós, para você assassinar. Faz a boa, Zan. É pro lado. Cadê a Mica? Cadê a Mica? Cadê a Mica? Ó, gente. A minha sogra trouxe pra gente a carne que ela assou agora. Só a gente mesmo, pra assar carne logo numa terça-feira. Então o que a gente vai fazer agora? Fazer eu. O Rob, ele está comendo. A cara dele de vergonha. Ele está comendo e agora a gente vai assistir um pouco de filme. Eu vou editar alguns vídeos. E aí depois a gente vai dormir. Gente, a minha janta vai ser só isso. Um taco com banana e geleia e um suquinho de caixinha, porque é o único que tem. Mas sim 500. Então deve cuidar desse carro como se sua vida defendesse dele. Faz isso pra mim? Bem-vindo ao Cesar's Palace, senhor Lord. Essa foto é só. Oi. Oi, Vanessa. Isso é que é vida. Bem-vindo ao Cesar's Palace, senhor Lord. Me chamo Vanessa e estou aqui para atendê-lo no que precisar. Eu preciso de muita coisa, então comece me acomodando. Eu soube que o convidado da festa de casamento... Eu soube que o convidado da festa de casamento... Eu soube que o convidado da festa de casamento. E aí E aí Eu vou finalizar o vlog por aqui Eu vou finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Um beijo pra vocês E até o próximo vlog Dá um beijo, mano Um beijo Acorda cedo demais Beijos Bye Gente, é isso Vou finalizar o vlog por aqui Agora a gente vai dormir Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar o like Se vocês gostaram Curtir e se inscrever E se inscrever E se inscrever No meu canal No meu canal O canal da Fran É isso Um beijo pra vocês E até o próximo vlog E até o próximo vlog E se inscrever no canal 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 E se inscrever no canal